Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área E velho, hoje a gente vai dar um talento lá nos dois portões do banheiro da... Nossa, o pulgamento A gente vai dar um talento lá nos dois banheiros lá da academia Porque aconteceu, tinha uma infiltração lá que eu já arrumei Porém, ela, porra, foi descendo e enchou as duas portas do banheiro Então, meu, toda hora que a gente vai fechar, a gente tá com maior dificuldade pra fechar as portas E tem um cara lá na academia que ele vai me ajudar, né, a tá arrumando, enfim Então, basicamente, a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar as duas portas, sei lá se ele vai lixar, vai cortar, vai passar, sei lá, mano, não manjo Só sei que eu vou lá pra dar uma assistência pra ele Né, pra ajudar a tirar as portas, enfim Pra gente tá arrumando E é isso Dá um talentão lá Caraca, o moleque tá zica no grau, hein Cê tá foda, hein, baixinha Vai lá, faz de novo, faz de novo que eu vou gravar até, fi Vai pro YouTube, vai pro YouTube Vai lá Mostra como que cê faz Tem que passar, ó, no cantinho do poste, hein, igual cê fez Vai cair não, hein Ó o carro, ó o carro Vamos ver se o moleque é brabo mesmo Vai lá Cê é louco, o moleque é ruim Caralho, tio Não, mandou bem zace, hein Sou seu fã, mano Tá maluco? Pode ir lá no YouTube, acessar lá no canal do pai que vai tá lá, hein, o videozão, sei Porra, ó, passando no cantinho do poste, né Nem da lombada, é do poste Nunca vi isso na minha vida Ó Tô aqui, ó, resinhando com os moleques O cara chegou lá já, ó Deixa eu dar uma carreira E aí, ó, seu frango Cê é louco, desci como? Rasgando E aí, sobe Ai, caralho De boa? De boa Ô Ó, o negócio vai aparecer no canal agora, tio Tamo junto Sobe, ficha Sobe E aí, vamos dar um talento aí na porta, Maurício? É, velho Combinado pra quê? É Não veio eu trocar ideia, né? Não, mano Ó, então, das duas portas, a que tá pior é a do meio feminino Essa aqui ainda fecha Só que a do meio feminino nem fechar, fecha Ó Tá zoado Vai dar um talento aqui Aí vai ter que tirar as portas e lixar O que que cê vai fazer? Pode ser caneta que eu falei lá Pra riscar ali Pode ser caneta BIC normal? Se ela conseguir riscar Você falou que tinha essa gira Ah, é com aquelas canetas de... Não, entendi, mano Vai treinar Cê viu treinar ou você viu trabalhar? Cê viu treinar ou viu trabalhar? Isso aqui serve? Não Você vai ter que riscar assim, ó Vê Não, a gente tá pegando Ah, não, arrisca Deixa eu ver Riscou, bichão? Riscou, bichão Vê Riscou tá pegando um pouquinho ainda né eu posso comer muito que depois ainda eu vou lixar entendi com um monte de pó no zóio né já era já na sua vida seria outro lascado seria outro agora o negócio tá como a manteiga já era só travar agora né já travou já caralho seu bichão mesmo hein já era bichão depois só dá o acabamento só né tem que lixar só aqui que eu não ia passar eu não era que você invernizar agama você não vê nem esses negócio aqui direito tá vendo sei agora que você inverniza não vou realizar ela não mas antes de eu lixar não não sim depois né sou burro vai nem tanto e de repente eu falo de invernizar o cara então já pode invernizar já trabalhou com isso já ou agora a missão é arrumar essa a luz aí né bicho é bruto aquela rede de lá não tá ele tá ligado e aí e aí e aí e aí e aí e aí e ele tirou desse filho aqui ó que ele direcionou mesmo azul aqui ali que porra que você vai fazer você tem que fazer o que em cima não tá mostro cara já foi fazer o test drive, vamos aí, vai, brabo, nossa, que alívio, mano, eu vim aqui só pra arrumar a porta de brinde, arrumou até a luz, esse bicho é brabo mesmo, puta que pariu, que orgulho, você sabe quantos quilos agora? 118, filha, 118? É, dá pra chegar nos 100 quilos toda hora, Maurício, 18 quilos só, velho? Oxi, rapidão, filho, chegar bem, vai, toma, só tem disponível, para de comer o prato de macarrão que você quebrou antes de vir, se você falar pra mim que tinha atum, eu dou um desconto, que atum é proteína, era macarrãozinho com atum, era macarrão com o que? Com o que que era o macarrão? Não, não, essa parte aí foi boa, que foi molho de tomate natural. Ah, então tá suave, então, 2 quilos de macarrão com um, porra, com molho natural, não dá nada, galera, tô tentando, porra, fazer ele tomar vergonha na cara e fazer uma dieta pra perder uns 18 quilos, mano. O bichão era bemzão, fortão, mas agora ficou preguiçoso. Não, tem, não, você tem volume, filho, se você secar... Aí mostrei o Collin, mas eu quero ficar desse tamanho, eu falo, ô amor, desse tamanho você só tá, você só falta emagrecer, ficar definido igual a ele. Porque você tem volume muscular, mano? Eu falei, ô mulher, me ajuda aí, viu? Ué, você não quer ficar grande, que antes ele já dá, você só pode ter definição. Ai, caralho, caiu aqui, né? Porra, mano. Pude até mentir, né, bichão? Não é, ajuda psicológica do marido, né? Não é? Ah, tá tudo funcionando? É. Nossa, velho, puta que o pariu. Que alívio, mano. Agora vou te dar uma vassoura, beleza? Caralho, mano. Fazer o maluco sair da casa dele, arrumar duas portas, arrumar a lâmpada, colocar o cara pra varrer ainda é foda, né, mano? Fala aí, cara, eu te entreguei limpo, mano. Vamos ver se é o rapaz, não desce, não é? Deu sujar o chão, né? Nossa, é louco. Eu não ajudei em porra nenhuma, que eu não sei fazer nada, mas pelo menos varrer eu assumo com esse, com essa responsa aí. Obrigado. Pô, Maurício, um porra, obrigado, velho. Obrigado mesmo. Nossa, tô contente agora, hein? Porque imagina, velho. Tipo, a mulherada que tem que compartilhar o banheiro dos homens, entendeu? Ficar um banheiro pros dois é foda, mano. Entendeu? É, chato pra caralho. Pode ser a sua, hein, velho. Oi? Pode ser a sua. Não, agora não. Mas a moto é top, meu. Bonitona. 150, eu jurava que era 125 pra mim. Você tinha falado que era 125, velho. Cê é louco? Eu acelerei nela, confortável a motoca, hein? Meu, deu um rolezinho na motoca pra pegar uma extensão ali em casa. Nossa, maior conforto essa moto alta. Oi? Cê é louco? Eu não vou mentir, não. Quando eu fui pra casa, eu falei assim, meu, deixa eu ir até lá em cima e voltar. Cê é louco, Maurício. Moto maior conforto, velho. Confortável. Eu só fiquei com receio nas curvas, né? Porque ela é muito alta, então cê não confia de deitar, né? Com a 125, fi. O pai faz as curvas como? Deita? Não, então. Por isso também. O pneuzão tá careca. Tá parecendo o meu pai. O pneu careca é osso, velho. Vou fazer um bem bolado na sua, na fininha eu pego ela na entrada. Nada, não. A magrelinha é minha fiel, cê é louco? Casei com ela. É, pô, ia. Não vai ganhar lá, não. Tá maluco. O bolzinho desse salva, né, meu? Vou. Não é o bagulho. Eu queria deixar um desses na minha moto, sabe pra quê? Principalmente na época de chuva, colocar a capa de chuva, entendeu? Isso, é pra você andar constante. É isso que eu faço. Porque eu coloco tudo na mochila, velho. Fica ruim pra caraca, velho. Cê deixa um bolzinho desse lá, fica, bota a capa. Então é isso, galera. Finalizamos aqui. Não fiquei gravando muito porque eu tava, porra, na assistência, né? Ajudando a entregar as coisas, enfim. Mas, meu, graças a Deus, ó. Tá zero a porta. É, louco. Só na manteiga. Vamos ver a outra que tava travando também. Olha isso. Moleque. Galera, é isso aí. Conseguimos aí arrumar as duas portas só. Arrumar essa bagunça, sujeira aqui. Mas aqui, ó. Eu sei fazer. Pelo menos varrer. Eu consigo na moral. De boa. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Certo? Rumo aí a mim, inscritos. Tamo chegando. Tá? Muito obrigado a você que tá fortalecendo. Fiquem ligados aí que tem vídeo todo dia. Certo? Tamo junto. E até a próxima. Falou!